Somebody get some flowers, somebody get a ring, somebody get a chapel and a choir to sing. Existe fantoche, existe marionete e existem os Muppets. O termo foi criado pelo manipulador de bonecos, Jim Hanson, pra diferenciar suas invenções das dos outros marionetistas. E realmente, os Muppets são bonecos diferenciados. Com suas caretas e bocas super expressivas, os Muppets estão entre os personagens mais queridos do mundo todo. Jim Hanson começou criando os Muppets pra serem usados em comerciais de TV nos anos 60. Em 1969, os Muppets estrearam no programa Vila Sésamo. E até hoje essa série faz grande sucesso, com mais de 120 milhões de telespectadores de 140 países. Em 1976, Jim Hanson criou o Muppet Show, uma série mais focada em levar entretenimento pra família inteira e não só pra criança. Entre a Vila Sésamo e Muppet Show, Jim Hanson criou personagens inesquecíveis, como o Elmo, o Sapo Kermit, Miss Piggy e o Urso Fonzi, entre tantos outros. Depois da TV, era só uma questão de tempo pros Muppets chegarem ao cinema. Em Os Muppets Conquistam Nova York, Kermit, Miss Piggy, Fonzi e todos os outros Muppets acabam de se formar na faculdade. Então decidem testar a sorte na Broadway, levando sua pequena peça de teatro universitário pros grandes palcos. O filme é uma clássica história do show business, da importância de acreditar no seu sonho, custe o que custar. Num filme sobre a Broadway, é claro que não podia faltar números musicais incríveis. O filme também conta com uma estreia super importante no mundo dos Muppets. Em uma sequência de sonho, o filme mostra versões bebês de alguns Muppets. Esses bebês logo depois de ganhar a sua própria série de animação, Muppet Babies. Além dos Muppets, o elenco também conta com várias celebridades de Hollywood, como Brooke Shields, Liza Minnelli e o diretor John Lenz, entre outros. Um dos Muppets mais famosos da Vila Sésamo é o fantoche vermelho Elmo, imediatamente reconhecível pelo seu falsete e pela sua indianidade. É um dos favoritos da criançada, talvez porque ele é da mesma idade do seu público-alvo. Sempre se referindo na terceira pessoa e muito apegada aos seus brinquedos. Elmo é um fantoche de três anos de idade que tá sempre procurando novos jeitos de se divertir. Acorda! Ai, 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 ai! Elmo levantou! Elmo levantou! Oi! Oi, gente, que surpresa! É tão bom ver vocês! Ah, já que vocês estão aqui, Elmo quer mostrar uma coisinha a vocês. É a coisa que o Elmo mais gosta em todo, 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 todo mundo! É o cobertor do Elmo! Ah, vim aqui conhecer todo mundo, cober... Cober... No filme Elmo, na Terra dos Rabugentos, o jovem Elmo, depois de uma discussão com sua melhor amiga Zoe, perde o seu cobertor azul favorito. Ele vai procurar o cobertor na Terra dos Rabugentos, onde ele descobre que o cobertor foi roubado por um homem muito ganancioso chamado Huxley. Elmo, junto com os outros personagens icônicos da Vila Sésamo, segue na aventura para resgatar o seu querido cobertor azul. Ao contrário dos filmes dos personagens do Muppet Show, Elmo, na Terra dos Rabugentos, é um filme dedicado a crianças pequenas. Mas pode ir sem preconceitos. Os pais também vão se divertir em qualquer um desses filmes. Afinal de contas, esse programa é o Censura Livre do Canal Like. Recomendações para todas as idades. Recomendações para todas as idades.